O Sertão tem tanto morro que a enchente não destrói O Saguim não é herói, mas se veste como zorro Deus colocou no cachorro a coragem de um leão Mas ouvindo foguetão se esconde embaixo da mesa Tudo que há de beleza Deus colocou no Sertão Quando eu tô no meu terreiro, pergunto a meu boi de carro Como é que um João de Barro constrói tanto sem dinheiro E que jeito um engenheiro que tem as em vez de irmão Levanta uma construção sem um tostão de despesa E tudo quanto é beleza Deus colocou no Sertão Jumento faz desafio e rinchando é um pesadelo A gira não tem cabelo, mas não se importa com o frio A piada sobe o rio no final da gestação De carona e sapos vão no carro da correnteza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão No roseira da campina as borboletas pequenas Dançam demonstrando as cenas da natureza divina A abelha pequenina que trabalha pra o zangão Quando erra a direção pernoita na rosa presa Tudo quanto foi beleza Deus colocou no Sertão A coruja no caminho faz muito medo a quem passa A abelha teme fumaça e o pássaro faz cantar o caminho João de Barro faz o caminho um palmo acima do chão Livrando a habitação do nível da correnteza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão A garça procura o gato para tirar carrapato O camaleão no mato também se deita encantado Um bezerra a joelhado como quem faz oração Mamã com espumas no chão no laceiro da represa Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão Formiga faz labirinto e o João de Barro é macho Tira terra do riacho pra fabricar seu recinto A galinha esconde o pinto com medo de gavião Ninguém faz imitação dos feitos da natureza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão Coruja dorme entre os grampos da cerca velha caída Que mesmo é lá dormecida como os mosquitos dos campos Os paróis dos pirilampos é quem me chama atenção Que mesmo sem combustão viajam de luz acesa Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão A cabra sente ciúme do filho dela que pode Apesar que o noivo pode nunca não se importa com perfume A frente do vagalume não tem iluminação Mas sua traseira não toda vida fica acesa Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão Por mais que o homem reaja sei que não pode imitar Um galo que vai cantar e de penas lindas se traja A jararaca viaja se arrastando pelo chão Sem ter perna, sem ter mão é obra da natureza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão O Sertão se agiganta e por isso é que ganha nome A lagarta mata fome comendo folha de planta A mãe da lua só canta em noite de escuridão E sapo ganha indigestão de tanto engolir pomeza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão Uma lagarta se agarra numa folha e se alimenta Depois que fica cinzenta em qualquer coisa se agarra A cantiga da cigarra traz notícias de verão E a corneta do carão sempre anuncia a riqueza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão O pobre passa perreio, mas a mata muda o perno No período do inverno o riacho corre cheio O cabor é mesmo feio, mas chama a nossa atenção Não por sua animação, mas pela sua tristeza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão A mão de Deus representa as belezas naturais Os cantos dos sabiás pegam o dia e se alimenta O urubu se sustenta da carne em putrefação A sua mesa é o chão pra que o urubu comeza Tudo quanto há de beleza Deus colocou no Sertão